Prontos? Estrela de xerife Por enquanto esse mundo está bem de boa Aonde, Pateto? Ah, pegamos o segundo mapa, beleza Deixa eu aproveitar para alterar isso agora Acosto mais e... Shortcut 7E Eu vou colocar no lugar do Blizzard, que eu mal uso Vou colocar o Aero E no lugar do Water vou colocar um Thumb. Pronto Agora a gente está conversando Beleza Fire Nossa, quando você está sozinho a magia funciona de forma diferente Tá ligado? Bizarro Tá, onde você viu coisa, Pateto? Obrigado Valeu Tem muito ingrediente, eu tenho que ver depois para que eu vou precisar disso tudo Ah, não bora estacionais Adorei Unijon Fire Unijon Fire Isso! Chablau A transformação da Keyblade já dá um arregaço Poxa, será que é... Por que será que o Fire agora está assim? Será que é porque eu estou com essa Keyblade? Ó, agora o fogo está igual ao King of Hearts 2 Deve ser por causa da transformação então Acho que não é por causa que eu estou sozinho não Deve ser a transformação Vamos tacar fogo na floresta? Bora Bora tacar fogo na floresta Poxa, essa música está mais intensa, rapaz Ah, agora sim funciona da maneira tradicional, no caso Eu gosto quando é assim Caraca, está escura essa floresta Pelo menos a gente tem um mapa Opa, chega aí Chega aí na zoeira Eu vi uma... Eu vi um bagulho ali Apareceu um papel na árvore Vou ler depois É tipo Slender Virou Slender agora, tá ligado? Slender as oito páginas Olha lá, tem uma página na árvore Tem uma página, mano E a floresta está ficando escura Lascou, gente Lascou, é agora Vai virar .2D de vez Não bastasse a boneca do mundo da sua história, velho Tá, cadê o negócio que acabei de ver? Ah, está aqui Cadê o negócio que acabei de ver? Vocês não viram um papel por aqui? A bagunça foi tanta aqui que eu perdi o papel Aqui é o papel, achei Ah, legal Ah, legal Obrigado Consegui nem ver o que era narrando o papel Não, imagina, estou super... Como vamos sair daqui? Estou super tranquilo aqui Não estamos perdidos não, pô É, eu só voltei para onde eu estava Estamos de boa Eu também não, velho Tá fogo, mano Tem alguma coisa aqui? É uma impressão minha Ahn O que é essa parada aqui? Tem um pato? Tem um pato aqui, mano Tá, eu vou seguir para cá Parece que tem uma rota Oh, ele nada, velho Ele nada, rapaz Nada, nada, nada Igual King of Heart Zoom Bacana Vamos seguindo aqui Muito bonitinho ver os outros nadando também, cara Não dá para tirar foto na água, não? Nossa, tudo molhadinho Tudo molhadinho, gente Foto molhadinho Aqui, ó Nossa, tudo sujo Sujo de barro, velho Gostei, eles colocaram até esse detalhezinho Lasting Memories? Deve ser algum troféu de tirar várias fotos Estou tirando tanta foto que eu não sei nem o que está pegando É referência do filme, esse pato? Ah, tá É do jeito que está, vai sair um Slender daqui mesmo Tenta bater os excelentes aqui Nossa Senhora Quase, quase, quase Mais rápido? Você está louco? Você quer vomitar, velho? Você quer gorfar logo? Fala, mano Tá, eu suspeito que seja para cá Acho que agora Opa, o que tem aqui? Corona Ah, tá Então, maravilha Era um jeito mais fácil da gente procurar as placas Oxi Isso aqui é morcego? Ou é dem... Mano Isso aqui vai virar Slender, viado Ai, meu Deus É muito legal a transformação, matar os cara, velho É muito OP esse Sora Ele está mais OP que qualquer personagem de toda a saga, viado Vamos embora Agora, nesse jogo Vocês lembram que nos outros jogos, tipo, a gente costumava ficar desse jeito aqui, ó Só massacrando o quadrado Tipo, para ele poder ir mais rápido Então, nesse jogo não é tão vantajoso Nesse jogo é mais vantajoso você simplesmente correr E acelerar para a sua velocidade máxima, velho Cara, eu gostei muito desse detalhe aqui Porque você não precisa ficar massacrando o quadrado para ir rápido Ele vai rápido por si só, velho Porque chega um ponto que todo mundo começa a acelerar o passo Oxi Oxi Caraca, viado Miranha Miranha Miranha, mano Entendi essa miranhada aqui Nossa, gente Meu Deus, velho Meu, bagulho virou miranha Qual o nome daquele jogo do Homem-Aranha lá que você luta nas paredes? É o Homem-Aranha Web of Shadows, cara Tem um sistema de luta que você luta na parede, velho Para mim foi o melhor sistema de luta de qualquer Homem-Aranha Isso porque eu ainda não joguei o novo, né Eu tenho ele aqui, mas ainda não joguei Mas é, velho Isso me lembrou o Miranha agora Eles se perderam, né? Onde que essa galera foi parar, mano? Mocoto que a gente não ganha ninguém Ah, quero... Ah, o Drill Punch já foi pro saco Quero Splash Run porque eu sinto que não dá tanto dano, assim E eu também fico meio perdido controlando Opa Pera aí, segura aí, patata Segura aí que nos próximos inimigos a gente usa Se tiver algum aqui Meu, olha que enorme essa floresta Olha que enorme, gente Não tem loading nenhum, praticamente Não tem loading no jogo Simplesmente não tem loading, cara Ah, chama, chama Oh, alazão, ele tá aí Nem vi, eu tava sentindo falta dele, velho Ah, malazão, velho Melhor parte do filme Cadê? Ah! Ah, humo Are you tired of chasing this badman all over the place? Excuse me? Nobody appreciates you, do they? Do they? Do they? Oh, come on Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Maximus! O nome dele é Maximus, é verdade Esse cavalo é muito bom É porque o cavalo está atrás do Luciano Huck, né? Ele quer prender o Luciano Huck, que é o cavalo dos guardas lá As expressões desse cavalo são muito sensacionais, tá igualzinho no filme Rapunzel! Você está aqui, e você está bem Sim, você também Eu quero um amigo Eu não consigo parar de rir com esse cavalo, ele tem umas expressões muito boas Vamos lá! O reino não está longe Me fala que dá pra gente lutar com ele, ficar montado nele ou qualquer coisa Ele vai ficar com a gente mesmo? É sério isso? Ele vai ficar com a gente? Que coisa bonita! Será que ele vai vir junto? Vem, gente! Ah, ele vai ficar lá, mano Deixa eu tirar uma foto dele, vai Faz um sorriso aí Ele sorri! Ele sorri, viado! Vocês viram isso? Dá um sorrisinho aí, velho Vocês querem tudo entrar na foto? Então tá, gente Isso assim, gente Olha pra cá, velho Que da hora Vambora, velho Ah, vamos prosseguir aqui O que foi, Pateto? Ah, você estava fazendo pose! Desculpa, meu querido Você quer tirar foto? Então vamos tirar, velho Tá, vamos embora Nós três aí, faz a pose aí Pronto, agora sim, velho Tá lá, Pateto Tá, agora eu já tirei, velho Ai, cara, olha essa floresta, mano Olha que coisa linda, velho Meu, é um lugar enorme, tá ligado? Tipo, é uma floresta... sei lá Digna de um... digna de um mundo mesmo, velho Ah, agora eu tô vendo o que é isso aqui, velho Tira foto É legal que, se eu não me engano, tem essas plaquinhas lá na Disney também Pra você ver e tirar foto, velho O que é isso, cabalos? Ok Trabalhar com a Rapunzana? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que eu tenho que cair em cima do bagulho pra ele quebrar? Vamos tentar, velho Ah, não, acho que eu tenho que fazer aquela queda livre ferrada lá, tá ligado? Ok, vamos prosseguir aqui então Aqui, Sora Ah Ai, que da hora Demais, velho E a galera veio junto Entendi vocês Vocês com esses poderes mágicos aí da magia negra Não, Lucid Shard, nada mal, velho Eu tenho que ver se eu posso sintetizar alguma coisa decente, logo menos Eu vou trocar um pouco de Keyblade Eu quero um pouco a wisdom form Inclusive eu já liberei umas outras habilidades já, velho Eu liberei tipo, eu acho que o Air Combo Plus Eu liberei umas coisas bacanas Vamos lá Wisdom Form Vamos lá Meu, pela quantidade de Keyblade que deve ter nesse jogo Deve ter muita transformação, velho Tô curioso pra saber qual que é a transformação mais poderosa de todos Ó Preciso nem se mexer, velho Tangle Twist, vamos lá Aqui vai Uou Que impressão minha, essa animação foi diferente Foi diferente, né gente Agora a gente tá viajando Tem mais gente ainda? Tem mais um... Tem indício aí, Luciano Huck Olha lá Poxa, Luciano Huck arregação com o barril, velho Entendi Ó Por isso que eu adoro o Aero, mano O Aero é uma delícia E eu ativo o Flow Motion também É uma impressão minha Eu ativei o Flow Motion do nada, cara Deve ter sido alguma... Algum poder do Aero Pera aí Deve ser alguma coisa aqui em cima Opa Pera aí Pera aí, já vou, querida Aí, bora todo mundo É realmente, o negócio é bem longe De maneiras normais não daria pra gente ir pra lá Não dá pra subir essa pedra Vamos descer aqui Vamos ver o que que tem Ixi, caverna cavernosa, gente Caverna cavernosa Lá vem a merda Gente, isso aqui é realmente uma aventura, velho É muito grande os mundos É muito grande, velho Tô inconformado, tipo, até agora Sério Provavelmente ainda vai ter o Reino, tá ligado? Vem cá, vem cá, vem cá Ah, esses são os hardwars que a gente não pode atirar pelas costas Aqueles gordos agora a gente pode E esses não Safado, filha da mãe E eles estão também no 0.2, né? Eu tinha reparado nisso depois Uou, que delícia A Erola Nossa, olha esse Aerola Imagina o Aerosa, velho, que é o mais poderoso Imagina o estrago que ele deve fazer Nossa, blaster blazing Blaster blazing Blaster blazing eu quero A câmera que foi mudada? Ah, tá, valeu Por isso que eu estranhei um pouco, então A câmera da anima Oh, achei um Mickey escondido aqui Agora entendi o porquê que tem esses Mickey escondidos aqui no jogo Depois eu explico pra vocês Deixa eu só destruir, assassinar todo mundo Pega, pega, pega Tá ótimo Maravilha É, pegamos quase todo mundo Deixa eu explicar pra vocês Os Mickey escondidos Peraí Terminar de assassinar todo mundo Senão não concentro Vixe, agora não dá, gente Peraí Ah, já que vocês insistem Então vambora, vai Pode me pegar É, ó, agora a câmera Agora é a câmera que tá Caraca, tem muito Heartless aqui, velho Tem Heartless pra caramba, velho E o bom é que por mais que tenha uma porrada de Heartless, tipo, como a galera tá todo mundo AP, velho É muito satisfatório você sair matando todo mundo Então, gente, falando agora Os Mickey escondidos Isso aqui é uma referência aos filmes da Disney Tem muitos filmes da Disney, no caso A grande maioria Tipo, tem alguns Mickey escondidos Tem alguns easter eggs, tá ligado? E isso aqui é uma referência a isso, tipo Eu não me recordo agora exatamente qual filme que aparece mesmo a silhueta do Mickey Mas é, enfim, uma referência direta Referências, referências, referências Praticamente aos easter eggs do filme da Disney Agora vamos subir por aqui Será que aqui é essa ilha? Eu vou deixar esses caras aqui, eles tão me irritando Eu acho que é pra cá mesmo Sora! Isso parece um bom lugar para cruzar Então, vamos embora Uh, tem uma paredona, hein? O que será que é aquilo? Será que é o reino? Será que são as paredes do reino? Oh, chegou com o estilo, mano Oxe, uma torre? Entendi, é um heartless Quantos tipos de heartless tem? Isso, bate nessa bunda aí que você vai ver quem vai bater nela agora Vai splash run, mano Se você apertar o quadrado você pula a sequência, mano Que da hora Pegaça todo mundo aí, velho Pega todo mundo na água aguada, velho Não vamos nem demorar muito pra usar o finish Só vou ficar rodeando eles aqui, ó Pra dar bastante golpe Ae, ó, tá vendo? O esquema é esse Nossa, que massacre, velho Que chablau, mano Ah, é por isso que esse ataque sempre começa com você pulando Porque no final você tem que fazer o splash Por isso que sempre no ataque ele pula Tá explicado A música que tá tocando A música do Kingdom Hearts 2 Vamos arregaçar Isso aqui, pela cara disso, é um mini-boss, velho E o bicho tá duro de matar, hein Não sei nem se eu tô fazendo a coisa certa aqui Magic Lancer, vamo lá Pera aí, gente, agora não dá Pera aí que agora não dá Dá pra segurar mais um pouquinho, né? Acho que tem que bater no macaco que tá em cima Dá um finisher logo, vai, toma Nossa, slow motion ainda Vale Derrubar o macaco, aí tem que arregaçar o macaco Coisa estranha Esse Argus é esquisito Ah, agora vem um cavalão Um alazão, velho Pera aí É, eu ouvi que ele transformou É, um mini-boss mesmo, a vida dele Nossa, que delícia O bom é que a gente já tá cheio de coisa aqui pra usar, velho O Triângulo já tá piscando aqui pra mim Olha lá, ele começa pulando porque no final ele vai fazer o splash e ele vai cair, tá vendo? Ó, vamos pegar esse maluco e vamos ficar rodeando ele O esquema é rodear e prender ele nessa água aqui, velho Finish Uh, já foi pra longe, velho Consegui pegar Pega, 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 pega É, não deu pra pegar, mas tá valendo Inclusive, deixa eu ver o Shot Lock da Keyblade do Toy Story aqui Faz tempo que eu não faço Shot Lock, vamos ver Correb? 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 Espera, limpa Ohhh Oooooooo Interessante Interessante Estou com a vida baixa Pera aí Alguém tinha comentado nos comentários do vídeo lá do Toy Story que a Rage Form só aparece quando você está com o HP baixo, é isso? Mas eu estou com o HP baixo e ele não apareceu, então sei lá. Acho que é meio aleatório, gente. Vamos pegar ele de jeito aqui, ó. Xablau! Morreu. Agora vai destruir mais um, né? Já vou usar o Hyper Hammer aqui. Tá, gente, só falta um. Se alguém pudesse restaurar o meu HP, seria bom. Mas já que ninguém pode, eu vou fazer isso eu mesmo. Easy, mano, easy. Minha Keyblade é OP, velho. Eu sou OP, velho. Respeito aqui, maluco. Drill Punch, velho. Nossa, vai morrer. Vai morrer na transformação. Quase. Qua... Super Jump? Que? 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 Quando está no Flow Motion, aperte o bolinho para fazer um Super Jump que faz com que você chegue em um lugar... Ah, é verdade que a gente não pode pular no Flow Motion, né? Agora a gente pode. Será que tem que equipar isso aqui? Ah, dá para a gente colocar bastante coisa aqui, hein? Bastante não, né? Poucas, mas... Só está valendo. Super Jump. Equipar isso aqui. O que mais tem? MP Haste. Definitivamente vou querer equipar isso. Você não tem nada. Você tem o Second Chance, dá para... Dá para tirar o Treasure Magnus? Não. Ah, esse aqui é bom porque a gente pega o ingrediente, né? O Harvester. A gente pega um ingrediente a mais por cada um que a gente acha no cenário. Capãozão não. E o Flynn também está de boa. Então... Equipamentos. Não tem nada de mais. Ah, deixa eu testar esse Super Jump aqui, ó. Flow Motion e Pula. Ah, rapaz. Agora sim, ó. Esse aqui é o pulo do Flow Motion, velho, ó. Agora sim, ó. Será que dá para fazer o, tipo, o Shablau? E aí dá para fazer isso em outra parede, será? Pera aí, deixa eu tentar. Acho que não dá para você cruzar numa parede e pular, tá ligado? Ah, dá sim. Dá sim, velho. Só questão de prática mesmo. Mas é, o pulão... Foderaço, velho. Achei que isso aqui era o ingrediente, mas não. Vamos continuar indo para a Corona aqui. Estamos chegando. Tá com cara de que a gente está chegando. Gente, que jornada, velho. Que jornada. Eu já quero refazer isso aqui de novo, mano. É lógico, se você refaz, é lógico que é de novo, né, Gabriel? Olha, eu vejo alguns pássaros. Vejo alguns pássaros. Espera, vem de volta. Eu acho que eles se preocuparam. Ah, pelo menos eles deram uma pista, Rapunzel. Vamos embora. Vamos lá com a D.Va aqui. Os pássaros voaram assim, Sora. Eu sei, mas eu vou pegar esse baú aqui porque ele está me atraindo. Oh, mais um jogo do Classic Kingdom. Depois eu tenho que ver todos os joguinhos, mano. Ver os joguinhos todos, mano. Espera. Tem um save aqui embaixo. Eu vou recuperar tudo porque eu preciso. Porque o Focus ele também recupera. Isso aqui é bem interessante de saber. Os pássaros ainda não estão descansando. Espera aí que eu estou chegando, Rapunzel. Calma aí. Rapunzel está te chamando. Oh. Você os assustou. Calma aí. O que vocês querem? Aonde? É... Você quer que eu faça o que exatamente? Ah, tem que ir devagar. Ah, tem que ir devagar. Oh, eles estão levando. O pássaro flew lá, Sora. Vamos devagarinho, então. Vamos devagarinho. Devagarinho. Tá bom, tô vendo. Não tô falando nada. Guia os pássaros até a Rapunzel. Calma aí. Calma aí. Ai, que bonitinho, mano. Viramos princesa da Disney, cara. Que coisa mais linda, ó. Legal e lentamente. Cara, viramos princesas da Disney. Eu nunca vi um reino como você. Estão cantando? Vá até o reino. O que foi? Isso aqui foi uma subquest, será? Só pra agradar, né? Mas tá bom. Só pra agradar essa querida, maravilhosa Rapunzel. Vamos continuar, então. Wetlands. Terras molhadas. Ah, pera aí. A gente tá vendo ao contrário. Ô, caceta. Ó, tá vendo? Eu tô indo rápido se eu só correr. Agora, se eu ficar apertando isso aqui, ó. O quadrado. Ele não vai mais tão rápido assim, ó. Daí ele te incentivar a ir correndo mesmo. Será que é aqui em cima? Não, deve ser pra lá, então. Vamos voar, gente. Vamos voando, porque eu sei o truque da voada. Ah, é. Tinha um save aqui do lado. Gente, eu não vejo tantas flores. Mano. Mano. Vocês estão vendo isso? Cara, que coisa mais linda, mano. O último a deslizar pra baixo é um ovo podre. Então, vamos embora, velho. Que louco, mano. Que da hora, velho. Olha isso, mano. Mano, que louco. Mano. Isso é incrível. Eu só sabia que o mundo fora estaria full de coisas incríveis. E você? Você ajudou-me encontrar eles. Obrigado. Eu desisto desse jogo, velho. Eu desisto. Caraca, que coisa linda, mano. Que coisa linda, velho. Os itens da Rapunzel foram devolvidos ao seu estoque. Tá bom. Obrigado. Tava a focar demais no jogo, desculpa. Caraca, mano. Muito, muito, muito linda, velho. É legal que você se envolve, né, mano? Você realmente faz uma aventura com eles. Eu fiquei bem envolvido aqui. Foi divertido essa aventura. Vamos ver o que vai acontecer no reino agora, né? Chegamos no... No objetivo principal. Um alazão aí. Rapunzel parece que está feliz. O que? Bom, seu sonho vai vir a verdade. Eles estão enviando as lanternas na noite. Legal. Nós não queremos perder isso. Curioso para saber. Nossa, gente. A gente vai explorar o reino. O reino, cara. Ali é para voltar para a floresta já. Cara, tem NPCs no jogo. Vocês têm uma noção do que é isso, velho? Sim, velho. Olha que lindo. Caralho, é muita gente, mano. O que é isso? Eu espero que vocês possam encontrar alguns ingredientes por aqui. Olha, eu acho que eles estão fazendo um festival. Cara, eu estou me sentindo na Disney, velho. Cara, eu acho que vocês vão encontrar alguns ingredientes por aqui. Eu estou em uma missão de foto. Um novo item pode ser sua identidade. Nem sei, mano. Eu só estou tirando selfie com todo mundo e todos. E aí, filhote. Beleza? Nossa, até eles fazem pose, cara. Então, os NPCs, mano. Caralho, que louco, mano. Exatamente. A gente viveu para ver NPC no Kingdom Hearts, porque não tinha isso nos outros nem ferrando, velho. Porra, você chegava lá no mundo da Mulan, do Kingdom Hearts 2, velho. A parte lá que é tipo aquele plaza enorme lá em frente ao Templo da China, não tinha ninguém, velho. Só você, velho. Você e os seus parceiros aqui. Mano, está lotado de NPC, velho. Está lotado de NPC nessa bagaça, mano. Caraca. Muito lindo, velho. Muito lindo isso aqui. Ah, e ela vai ver que ela é filha do rei e da rainha, não é isso? É para a princesa perdida. É você, filha. Vamos lá, todo mundo. Vem dançar conosco. Ok. Dançando com... A gente vai dançar com a galera, velho. Celebre o festival e faça as coisas. Se aproxima das pessoas. E, ok. Mirror, turn moves. Apertando bolinha para girar. Caraca, velho. A gente vai dançar mesmo. Ok. Flower, cheese. Caraca, mano. Que louco, mano. Que brisa, velho. Que brisa isso aqui, mano. Ó. Mano, eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, velho. Ah, já errei, já errei. Pera aí. Que da hora isso aqui, mano. Que viagem, cara. Pera aí. Calma aí. Just Dance da Disney, mano. Pô. Isso aí. Cheguei. Vem você, vem você. Vamos dançar. Vamos dançar, velho. Vamos dançar, velho. Ah, eu tenho que acertar. Só que o problema é que eu não vejo o que está... O que está embaixo, tá ligado? Que viagem. Ah, agora entendi. Depende da cor do negócio. Pera aí. Vou ter que ver de acordo com a cor que está embaixo. Estou dançando, estou dançando. Opa. Dá para trocar aqui? Ah, dá para fazer corrente aqui. Olha a Chain, mano. Caraca, que louco. Ih, caraca. Pera aí, pera aí. Vem você, vem você, vem você. Vem em mim. Você também vem em mim. Eu tenho que, então, encher a corrente, é isso? Que brisa, velho. Isso é divertido mesmo, velho. Minigame da hora. Uh! Aqui, velho. A gente é bom de dança, velho. Vai mexendo. Vai brincando aqui, ó. Vai brincando com a gente, mano. Aperte o triângulo para trazer todo mundo para a dança. Eita, peste. Ah, agora eu tenho que apertar, ó. No círculo certinho, ó. Que da hora, velho. Ó. O Sora, o Sora dança bem, velho. O bicho dança. Vou fazer a corrente completa aqui, ó. Opa, Fint Big. Fint Big, o que é isso? Entendi. Ó, vem cá, filhinho. Vem cá, vamos dançar, vamos dançar, vai. Você não quer dançar? Oxi. Que da hora. Ixi, ficou mais rápido, né, só? Apertou, apertou. Apertou o bagulho, apertou o bagulho. Apertou, velho. Ah, não, errei. Droga. Pera aí. Vem você, vem você, vem você. Caraca, que viagem é isso, mano. Que brisa, cara. Uou! Vai mexendo, vai mexendo, velho. Vai mexendo aqui. Cara, sensacional isso, velho. É muito divertido isso aqui, cara. Rapunzel, posso dançar com ela? Não posso, né? Opa. Cheguei aí, vem você. Vem você. Perform. O que é esse perform aqui? O que é esse perform aqui? Não sei. Agora sim. E o Zoro pegando todo mundo, isso aí, velho. A gente dança pra caramba, ó. Agora tem que encher aquela barrinha. Eu suponho que o objetivo principal seja encher essa barrinha. Nossa, olha o tanto, ó. Guitar Hero Kingdom Hearts Edition, mano. Beleza. Acabaram com a chave de ouro com uma corrente de 40, velho. Tá lá, mano. Uau. Uau. Que minigame divertido, velho. Adorei isso aqui. Muito legal. Tá. Alguém falou pra gente ir pros barcos. Então, vamos lá. Vamos pros barcos. Acho que é pra ver o festival, né? É legal ver que a história do filme, ela tá assim desenrolando, assim. Tipo, num ritmo muito bacana. Não parece que tá, tipo, ruchado, tá ligado? Igual alguns outros Kingdom Hearts aqui. Tá num ritmo perfeito, velho. Eles não rucham a história. Nada é acelerado, velho. Eu estou olhando para uma janela por 18 anos. Estou sonhando sobre o que se sentiria quando as luzes aceleram no céu. O que se não fosse tudo o que eu sonhei que seria? Isso vai ser. E o que se é? O que nós fazemos então? Bem, essa é a boa parte, eu acho. Você tem que ir encontrar um novo sonho. Olha a Luciana como aqui. Olha lá, eles vão soltar as lanternas. Olha a foto. Ah. 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 Ah! Ah! Ah. Ah. Ah! Amém. 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 Eu tenho algo para você, também. Eu deveria dar para você antes, mas eu estava apenas preocupada. E a coisa é, eu não estou preocupada mais. Você sabe o que eu quero dizer? Eu estou começando, também. A coisa é linda, gente. Meu Deus. O que ele queria fazer mesmo com isso? Eu esqueci o que ele queria fazer com essa bolsa. A gente vai ver agora, aparentemente. Uau! Muito lindo, velho. Lá vem o cara para estragar a festa. Você poderia ter possivelmente escolhido um momento pior? Eu não acho que eles apreciam o momento, Sora. O que? O que? Vamos mesmo, velho. O bando de cara chato. É hora das blanquete quente. Eu vou ter que ir. Eu vou tretar à noite aqui, mano? Caraca, a gente vai tretando debaixo da noite, velho. Nossa, que lindo! Cara, olha que da hora. A gente tretando aqui no meio da noite com as lanternas, velho. Espera aí. Calma aí. Olha lá, tá vendo? Eu entro no Flow Motion quando eu entro nesse aero aí. Ai, para de mim. Caralho, só tem magia errada. Nossa, esses malucos aqui, eles tão embaçados, hein? Nossa, eles tão difíceis agora, mano. Flair Force. Pera aí. Só para não perder o costume, né? Shot Lock. Shot Lock é da hora, mano. Faz uma regaça bonita. Super Hammer. Maravilha. Agora a gente brinca. Agora a gente brinca. brinca pra caramba. Xablau. Olha esse maluco girando, velho. O cara é embaçado, mano. Quando ele começa a girar, parece que não tem nada que defenda, mano. Nossa, muito bonito, velho. Tá lá, mano. Agora tem os normalzinhos. Beleza. Tá lá, mano. Agora tem os normalzinhos. Que nada, velho. Já mata quem tiver por perto. Você tá lá, velho. Nossa, não pareceu que ele virou um Roxas por um segundo? Ele ficou tipo com a roupa branca. Deve ter sido a iluminação. Bom easter egg. Caraca, quantos itens, velho. Meu, os Lucky Lucky estão ajudando demais. A gente tá pegando um monte de itens, velho. Olha isso. Nossa, que bonito esse arregaço. Que coisa bonita.